É isso aí, galerinha boa! Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário e deixe também o joinha que é muito importante para fortalecer o nosso canal. E vamos ao vídeo! Oi, Rosinha! E aí, padre? Isso, padre? Bem sou, hein! Rosinha, deixa eu perguntar. Você não viu aquele menino, não? Ah, o seu menino? Não, Rosinha, não é meu, não. É o da mãe dele. Mas só que ele anda, mas eu... Ah, padre, não vi ele, não, viu, padre? Viu, não vi, não. Ai! Mas, menino, olha o molequinho engaunado e traginho, viu? Eu acho que ele quebrou uns dois dedos com a pancada daquele tamborinho. Tô aqui com fé que não é boi, hein? Vem, pai. Ai, seu Antônio! Ai, meu pé, corno, velho! E eu pisei no seu pé? Ah, pisa ou não, pisa ou não! Você tá cego, tá? Tô vendo um pé desse tamanho aqui, não? Eu não vi, não, padre, ignorante. Eu não sabia que seu pé ficava aqui embaixo assim, não. Eu pensava que seu pé ficava assim, teu rio. Ah! Que conversa é essa, doutor? Você pisou porque aqui de ruim vai irresponsável, corno e sem futuro. E vai pra onde? Por que que, então? Que mulher que vai impedir ninguém. Por que que, não? Por que que você ignorou? O que? Minha menina deu uma martelada aqui que arrancou as unhas quase tudo, velho, corno. E aí, Rosinha! Nossa, que linda! Obrigado, Rosinha! Você também é, amor! Não tô falando de você, não. Tô falando é da bicicleta. Sim, Rosinha! Essa bicicleta aqui é bonita mesmo. Eu também gostei. Peguei na conta de papai na prefeitura. Depois eu quero dar uma voltinha. Tá certo, eu deixo. Vou aqui, viu? Tá certo. Tchau, amor! Tchau! Ai, meu pé! Ah, padre! Desculpa, padre! Ai, meu pé! Você tá com uma moléstia, tá? Você não sabe, não, que esse pé aqui é o que tá martelado? E eu sei! Eu não sabia nem que o senhor tava sentado nessa cadeia. Que sabe? Vai se embora daqui! Nem os três dá pra ver! A beça! A beça, olhe logo ele! A beça, olhe, vai! Desaba! Ai, meu pé! Ai, praga ruim! Vai se embora! Desgraça! Passou duas vezes com essa porquera por cima do meu pé! Vem, senhor Vigaro! A beça, olhe! Vem pegar o seu menino! Não tem que aguentar! Não, esse menino não é meu, não! Não é? É a mãe dele! Esse menino não é seu! É não! É seu! Eu não tenho que saber mais de quem eu que fui eu que fiz! O que é isso? O que é isso? Não, senhor! Você já... Eu errei! Você já trutubiou! Não! Você disse que eu sei que... Ah, pá, o menino não é seu! Eu não vou deixar lá onde tá no andinho! Eu vou deixar ele! Ai, meu pé! Ai, meu pé! Sai daí com essa porquera! Tira um menino aí, homem! Parte com essa porquera de cima do meu pé! Vai, meu pé! Descaba! Vem, cunho! Oi! Fernandinho! Você não levou em barra, tem que levar os bebês! Olha o bebê que eu sabe o negócio! Eu sei que eu sei o quê! Não, não, não! Deixa a saúde do meu pé! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Arroca! Fernandinho! Hoje vamos começar com divulgação de emprego! Você aí que está liso e quer ganhar muito dinheiro trabalhando pouco, é aqui na Cerâmica Lucresciense, na cidade de Lucrescia. Aqui você vai ter salário acima de 2.500, vai ter merenda, lanche da manhã, albú, sobremesa, lanche da tarde, janta e dormida. Venha! Venha trabalhar pouco e ganhar muito aqui na Cerâmica Lucresciense! Eita! Ha! 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 Se for um serviço maneiro, seu maneiro, eu ainda vou me arriscar aí, mas se for pesado, eu não aguento mais nada, eu tô ficando cansado. Seu Antônio, eu garanto você, seu Antônio, se tiver serviço pesado lá, não é pra você não, eu falo pra você e boto você no serviço mais maneiro que tiver, vamos? Você dá uma palavra por eu, porque eu tô vontade de ir, não. Eu garanto, seu Antônio, eu morro por você, você é meu amigo, meu irmão desde pequeno, eu falo por você e lá você não vai tabacar de nada. Vai ganhar cacara lá, seu Antônio. Aí precisa levar roupa, rede? Não basta eu levar, rede? Eu vou lá em casa organizar as coisas e traga a sua rede aí pra nós ir. Ah, pois vai, que eu vou me ajeitar aqui. Ah, do céu, minha velha! Ah, do céu! Oi, meu irmão! Traga o meu saco branco de viajar! O que é que eu faço pra carrega? É um saco de viagem, do céu! O que é que eu vou me ajeitar agora, meu velho? Avia, minha velha! É, meu irmão, aí você vai pra onde, velho? Do céu, eu vou atrás de serviço, do céu! Já tô com o emprego certo, lá na Aluqueça. Sim, é, meu irmão! É! Papadinho, você vai só vir, velho? Não, vou, mas seu Antônio, ó seu Antônio! Seu Antônio, eu não tenho um saco, não! Bota aqui dentro! Dentro do seu saco? Dentro do meu saco. Seu Antônio, seu saco é o meu, seu Antônio! É! Do céu, minha velha, me dê um abraço, segura aqui seu Antônio, que eu quero dar um abraço nessa velha para desmantelar o que é de costela e cuidou! Para demorar o seu saco! Ai! Pá! 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 E pra! Pá! Dou céu! Eu vou trabalhar na seranca do Cé Ciencias! Só vendem hoje há 30 dias! Vê o ouca para o dia de manhã, beleza? Cuide da coisa! Cuide de juvenil e tenha cuidado nas meninas! Você adora a vida seu Ufoam! Vora-ra! Vora logo! Abraçar... Obrigado.